Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E como todos nós bem sabemos, os Jogos NFTs tem lançado vários tipos de projetos, várias empresas tentando achar o caminho das pedras para garantir que o play to earn funcione. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma delas, na verdade sobre o game Arc Rivals, com um clima de sci-fi e gameplay focado na estratégia, na construção das suas bases, que tem uma proposta interessante também, o game ainda vai ser lançado o beta, mas eu já tive acesso ao alpha e a gente vai jogar junto aqui hoje para vocês verem como que funciona o Arc Rivals. Preparados? Então partiu! Antes da gente ir para a tela do game e testar ele na prática, eu queria mostrar um pouquinho algumas funcionalidades e algumas informações que o Arc Rivals fornece para a gente e eu acho que é legal. A primeira delas é o play, create, earn, ou seja, você vai jogar, você vai ter que criar ali a sua base, criar a sua estratégia do jeito que você quiser com as suas NFTs e o earn, obviamente, que aí é o retorno do seu investimento. O modo principal de jogo do Arc Rivals vai ser focado nesse faction war, ou seja, guerra de facções, né? A ideia é você escolher uma das cinco facções que vai ter disponível e aí nelas vai existir lands, ou seja, terras que você pode alocar para extrair recursos, só que é uma guerra de facção. Então saiba que essas facções, elas vão querer se degladear entre si para ter maior recurso. Então, dependendo da que você entrar, você vai ter o suporte da sua facção, mas também vai ter outras quatro inimigas que vão tentar ali brigar pela hegemonia de todo o universo. Tem um trailerzinho aqui que mostra um pouquinho como vai funcionar, tá? A gente vai ver no game também, tem isso aqui na prática, mas basicamente é isso. Você vai ter uma lente e dentro dessa lente você vai construir a sua base do jeito que você quiser, com as ferramentas que você quiser, com as mecânicas que você quiser e aí sim você vai conseguir batalhar contra outros jogadores para conseguir mais recursos, tá? Além disso, possui um esquema de heróis e naves que vão ser todos NFTs, podem ver aqui, ó. Esse aqui são um tipo de comandantes, ele tem habilidades especiais que fornecem ali para a sua jogatina, cada um tem um foco, então a estratégia dentro desse game, ela é bem presente, tá? Você vai ter que fazer uma build ali para garantir o melhor retorno. A gameplay a gente vai ver lá como que é, mas como eu disse, você tem a sua lente, vai ter as suas naves, suas torres, tudo aquilo que você usar para defender ou para atacar e as suas mineradoras também, que são bem importantes. Além, é claro, das naves ali que fazem o papel principal. Como vocês podem ver, tem uma lista bem legal de naves aqui, já que dá para a gente ficar de olho antes de comprar. Cara, eu gostei muito dessa daqui, ó, fadê. Essa daqui tá massa, hein? Nighthawk. Não sei nem o que ela faz, pode ver que eu tenho uma árvore de habilidades aqui, mas não dá para enxergar. Mas o legal é assim, você vai poder ter essas NFTs e aí construir a sua base em cima delas. A mesma coisa se aplica aos comandantes. Você tem aqui a Salda, uma Valkyria e uns carinhas muito bolados aqui, o Frederick. Eu gostei muito desse Geralt. Eu tenho uma tendência, não ao lado negro da força, mas eu gosto desses caras meio maníacos assim. Vale a pena avaliar antes de comprar qualquer um deles, caso vocês queiram, obviamente, quais são as habilidades. Aqui, ó, tem as skills deles. Qual combina mais com cada nave. Tem tudo isso aí para a gente dar uma olhada. Saindo um pouco da tela inicial, indo para esse material que eles disponibilizam, cara, Tem algumas informações bem interessantes aqui, não só para o Ark Rivals, mas para o mercado de NFTs como um todo. Por exemplo, o volume de vendas de NFTs, cara, que aconteceu desde 2020 e também a capitalização de mercado. Vocês podem ver que no primeiro quadrimestre de 2021 o negócio foi insano, cara. Deu um salto muito grande em relação ao ano anterior e continuou subindo ali no Q2 também. Isso é bem legal, principalmente por causa daquela explosão do Axie, que foi em 2021, no primeiro quadrimestre, em março mais ou menos, Quando o Axie deu aquele boom dos 10 mil por cento, o mundo inteiro virou os olhos para os NFTs, para a lucratividade que aquilo dava. E dali para frente a gente até hoje está procurando como construir esse mercado de forma saudável, né? E uma das propostas do Ark Rivals é tentar sair fora da caixinha e enxergar de outra forma, Não seguir o mesmo modelo que todas as outras empresas seguem. Por isso que eu falo para você, quando eu trago um jogo aqui que muitas vezes não vale a pena, ou que vale a pena, O principal conceito que eu gosto de avaliar é se ele tem algum tipo de inovação. Porque como a gente não está bem estabelecido, não está bem fundado o que a gente está procurando em jogos NFTs, A gente precisa testar várias coisas, tá? Então quando vem com propostas diferentes assim, eu gosto bastante. Aqui eles estão falando que vários jogos NFTs entram com aquele conceito de 100% dos jogadores, São play to earn users. Ou seja, todo mundo que está jogando está ali para jogar por dinheiro. E foi o que se popularizou inclusive os jogos NFTs, né? Você paga, entra com algum NFT ou algum tipo de recurso, E aí você fica sustentando isso daí de alguma forma. Desse jeito, eles falam que é insustentável. A gente viu que isso aí já funciona na prática, né? Inclusive pelo diagrama que eles mostram aqui, ó, Soa muito parecido com o esquema de pirâmide realmente. E dessa forma, o valor moral mais importante dos jogos NFTs é o earning, ou seja, o ganhar. E ainda você não tem valor nenhum praticamente a produção do jogo, A produção do game que, como eu sempre disse, tem que ser muito relevante, Tem que ser importante avaliar a qualidade do jogo, tá? Senão ele não se torna sustentável. E trazendo essa imagem ruim para a blockchain, para o crypto space e para a indústria de games. Eu concordo muito com isso aqui, tá? De fato, os games NFTs hoje se popularizaram por serem ruins, Mas para os primeiros que entrem, dá muito dinheiro. E, cara, não é isso que eu espero para o futuro, para a longevidade desse universo da blockchain. Então essa imagem ruim tem que ser limpada de fato. A ideia do Arc Rivals é justamente o oposto, tá? E isso é muito interessante. É você ter 80% dos jogadores play for fun. Ou seja, você não vai ganhar, mas você vai querer jogar aquilo para participar de torneios, Para participar da guerra de facções, para participar dos rankings, esse tipo de coisa. E 20% focado no play to earn. Então uma minoria, um quinto, na verdade, vai participar como um jogador de NFT. O restante aqui vai jogar no for fun. E nessa tabela aqui, eles fazem meio que um comparativo, tá? Do que todos esses jogos que ele está comparando tem em comum. E a única coisa que você pode ver é que o Arc Rivals aqui, ó, gabaritou tudo. Ele entra em todos os aspectos mencionados aqui nessa tabela. Ele compara Clash of Clans, Rise of Kingdoms, que são jogos não NFTs. E até alguns outros jogos NFTs, Axie Infinity, Gods Unchained e Star Atlas. Então basicamente ele quer unir essas duas coisas da melhor forma possível. Essa é a proposta principal do Arc Rivals. E a ideia que a gente falou no conceito do Create, é justamente voltado a essa questão da base, tá vendo? Você formar a sua base do jeito que você achar mais interessante. Bem Star Wars, um negócio da hora. Lembra bastante aqueles jogos de estratégia, que não é em tempo real, mas que dá pra ter essa leve sensação. Como Starcraft, por exemplo. Até um pouquinho Warhammer lembra o jeitão que você monta a build. E aí o que você pode montar? Você pode criar a sua nave com gears, né? Com armas ali do jeito que você achar relevante. O seu comandante vai ter um sisteminha de Arcadons que vai mudar as habilidades dele. Você também vai poder usar isso. E o que talvez seja bem importante, né? Que é pra celular. Ou seja, você vai conseguir jogar aí no seu iPhone. Ou seja, você vai conseguir jogar no seu iPhone ou no seu Android. A visão deles é ser um dos melhores jogos mobiles NFTs do mercado. Cara, é uma visão bem ambiciosa, mas eu diria que é possível. E como missão eles têm a proposta de construir a guerra de facção aqui mais longa, mais grande, mais complexa dos jogos NFTs. Bem legal também. E aqui no geral eles vão falar um pouquinho sobre as NFTs, sobre o que seria o Arcana Miner, que é pra você minerar o token, né? Porque vai existir sim um token, inclusive existe um tokenomics aqui, distribuído, como vai funcionar a distribuição. Não vamos focar muito nele hoje. E o outro comparativo entre os players mainstream, ou seja, os players normais que vão jogar, vão comprar gacha stones, que é bem famoso nesse mundo de mobile, né? Pra você conseguir, se puder adquirir personagens ali que não são NFTs. E também vai ter os crypto players, tá vendo? Que vão ter o esquema de earning. Cara, bem legal. É diferente, né? Eu gosto desses projetos diferentes, eu falo pra vocês muito sobre isso. Porque mostra uma outra visão que às vezes ninguém teve. E quem sabe esse é o caminho melhor pra gente seguir daqui pra frente, tá? O roadmap deles é bem extenso, tem muita coisa pra ver, muita coisa mesmo. Mas o mais importante da gente falar é isso aqui, ó. O Open Beta, ele vai tá aberto, tá? Inclusive eu vou deixar o link pra vocês se inscreverem e poder participar dele o quanto antes. Vamos ver a gameplay agora. Na sequência eu dou mais detalhes sobre como acessar o Open Beta e como vai funcionar. Esse aqui é o Alpha, tá? Que eu falei que eu tive acesso até conseguir fazer algumas coisinhas pra entender a mecânica principal do jogo. Basicamente, como eu disse, você vai ter que fazer a sua base, tá? Essa aqui é a sua base principal, a sua ARC, que a minha tá no level 2. Mas nós vamos fazer o upgrade dela daqui a pouquinho pra vocês verem como funciona. E tudo isso aqui, ó, são acessórios. Pode ver, esses Mini Touré, Mini Missile, são todos itens pra dar dano quando a minha base foi invadida. E esses do fundo, Hyper Full Pump, Gold Mine, são mineradoras que mineram os itens do jogo. Então, tanto esse itemzinho azul aqui, essa barra de energia azul, quanto o próprio Gold. Então, eles têm esse papel de minerar. Por enquanto, a gente não tem uma mineradora de tokens, mas eu imagino que isso vai ser possível no futuro. Vai ter o esquema de summon, ó, que vai liberar no level 6. Isso aqui é aquele gacha que o pessoal comentou pros players que não vão jogar na forma cripto. E aí, existe um ranking Leatherbird aqui, padrão, né, pra gente saber em que nível nós estamos. E a parte mais importante acontece tudo nesse cantinho aqui, ó, ARC Upgrade, por exemplo. Pra eu fazer o upgrade da minha ARC pro level 3, agora eu vou ter que fazer o upgrade desses dois itens, que são esses daqui do cantinho, deixa separado já. Então, nós vamos fazer o upgrade de um e também o upgrade do outro. Quando terminar esse upgrade aqui, eu vou poder fazer o level 3 da minha base. Por que que isso aqui é importante? Quando você vem aqui nos itens de craft, você vai ver que existem outros acessórios que eu posso colocar. Por exemplo, um Flamethrower, cara, vai jogar fogo na galera, e um Photon Cannon. Ambos precisam de levels superiores, ó, de level 3 e level 4. Ou seja, eu não consigo fazer eles agora, só quando eu fazer o upgrade da minha máquina. No caso, esse aqui seria os itens de defesa, né? Os de resource, que é o de coleta, são esses outros aqui também, que a gente vai poder fazer mais pra frente quando ficar mais forte. Então, a ideia é você realmente ir em cima disso, liberando novos itens e montando a sua base. Aqui em tech, você pode fazer o upgrade da sua nave pra deixar ela mais forte, né? Você vê que ela vai ganhando mais HP, vai ganhando mais dano por segundo, e vai liberando habilidades que você pode utilizar mais pra frente. O mesmo se aplica ao comandante, que no caso veio essa salda aqui, mas existem aqui todos aqueles que a gente comentou, e a gente pode, muito bem, fazer a mesma coisa de upgrade. Não se esquece que a tropa também pode sofrer ali mudanças, tá? Então eu tô ainda subindo o level delas aos pouquinhos, eu tô priorizando primeiro subir a arc, mas tem a opção, inclusive quando eu liberar os outros aqui, ó, vou poder colocar no meu time e também fazer o upgrade deles. E vocês não tão vendo, mas aqui no cantinho tem uma menininha, que é a foto da sua comandante, que é onde você equipa ali o seu time, né? No caso eu só tenho os tanques de guerra aqui, e os mariners como tropa, né? Mas tem mais dois espaços aqui, então eu tô esperando liberar esse e esse, pra jogar eles aqui e me ajudar nas batalhas. Enquanto tá carregando ali, vamos ver como funciona o ataque, a gameplay? No caso aqui eu já passei o tutorial, né? Que é basicamente um jogo PVS pra você aprender as mecânicas, e aqui funciona o multiplayer competitivo. Como que é o multiplayer competitivo? A gente vai entrar dentro de uma base, e aí dentro dessa base vai existir um loot, ó, de 1.248 de ouro e 944 da outro item aqui. Se eu ganhar, eu vou ganhar 15 de pontos pro Leather Bird, se eu perder eu perco 8. Então eu posso trocar e procurar uma outra base, se eu não achar essa aqui interessante, e eu posso entrar. Como a gente já tá arriscando, vamos entrar aqui, ó. A minha nave, ela já começa no campo, pode ver, ó, tenho especiais que consigo soltar, e eu vou convocar os meus bichinhos pra começar a atacar e detonar. E aí o resto é só destruição. Você anda e ataca, cara. Não tem muito o que fazer. É isso que a gente tem que fazer aqui nesse jogo. Ó lá, a gente vai destruindo, e depois que você acabar com todos os acessórios, todas as naves inimigas à base dele, você vai ter a vitória, e vai garantir ali os seus pontos e o seu loot. É bem simples, vocês podem ver que não tem tanta dificuldade assim, mas a ideia realmente é, quanto maior for a base, né, aqui a gente tá pegando o level 2, level 3. Quanto maior for essa base, mais complexo vai se tornar o jogo, né, porque você vai ter que fazer estratégias diferentes ali, pra conseguir ter um melhor resultado. E aí, vocês vão ver que por hora, por exemplo, as minhas mineradoras, né, elas entregam ouro, e entregam o outro item que a gente precisa pra farmar. Então de tempos em tempos, você pode entrar, coletar. A minha produção atual tá em 900 por hora, cada um deles. Quando eu fazer o upgrade, possivelmente isso aqui vai subir também. Ó lá, concluiu aqui o upgrade das minhas máquinas, né, então eu consegui agora 1.200 por hora, e o Arc Upgrade ficou liberado também. Na verdade, tá de 12.000, não vou conseguir fazer agora, mas vai ficar bem mais forte, eu vou ficar com 10.000 de HP, cara. Muita coisa. E vai liberar aqueles itens que eu comentei pra vocês. Então eu vou juntar esses recursos, depois fazer o upgrade, e continuar jogando o Alpha. E falando em Alpha, como disse, o Open Beta vai ser liberado no dia 16 de março. Tá chegando já, e você pode entrar nesse link que eu vou deixar aqui pra vocês, e conhecer o projeto, e além disso também se registrar, pra poder estar jogando ali o game, quando for lançado o beta. Eu separei que junto com o beta, vai vir algumas outras novidades, que não estão liberadas no game ainda, tá? Por exemplo, você conseguir construir a Arcana Miner, que vai ser a NFT, que vai minerar o token. Isso é bem legal. Vai liberar o sistema de batalhas acima de 5.000 troféus também, vai poder mostrar a tabela de líderes mais complexas, vai mudar as recompensas do troféu na batalha, possivelmente talvez envolva o token, não sei. Um balanceamento ali do jogo, um novo sistema de busca, pra você encontrar mais oponentes, mudar a aparência, o upgrade ali das tropas, bem legal também. Alguns bugs que foram encontrados no Alpha, que são normal, e otimizar o sistema de carregamento do jogo também. E esse foi o Arc Rivals, pessoal. Eu achei bem legal a proposta do jogo, e quero saber também de vocês, se vocês gostaram. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber muito a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no Open Beta, porque vai ser importante, caso você queira acompanhar o projeto daqui pra frente. É isso aí, generais. Bora pegar nossas naves, formar nossas bases, e competir no Open Beta do jogo. Por hoje foi isso, então. Um grande abraço pra vocês. Os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!